O orçamento impositivo, ele está hoje sendo debatido na CCJ do Senado com uma outra feição do que veio da Câmara. Isso nos preocupa, essa preocupação já foi exposta no debate de hoje. Nós estamos interrompendo por força regimental do pedido de vista para a próxima terça-feira em reunião extraordinária. Ao mesmo tempo em que nós, o Congresso Nacional, devemos procurar votar mais rapidamente possível o orçamento impositivo para dar tranquilidade à Comissão Mixta de Orçamento na elaboração da lei orçamentária, da proposta de lei orçamentária, já incluindo o orçamento impositivo como parte, nós temos preocupação na tramitação dessa matéria, porque houve modificações importantes que o Senado está fazendo, acho, e vejo, no sentido de aperfeiçoar o orçamento impositivo, mas essas modificações agora, por força regimental e constitucional no nosso regimento e na Constituição Federal, elas terão que ser devolvidas à Câmara para a sua apreciação. Com isso, nós podemos estar incorrendo num grave erro temporal. Vamos votar na terça-feira e aí a Câmara vai ter que se posicionar, porque o relatório do senador Eduardo Braga vem de forma diferente do que recebe e, repito, vem para melhorar.